Essa música é linda, com a Xuxa, e ao vivo, a chuva, pra vocês. Virem até o Correio e pedirem, porque a natureza é Deus, e sem dúvida, ele não deve estar nada feliz, nada acontece com tudo isso que está acontecendo, e só a gente pode mudar isso. Eu tenho uma música nesse disco, que fala do lamento, do pranto, do choro, do cara lá de cima, que não está gostando nada disso que está vendo, a Xuxa. A Xuxa A Xuxa A Xuxa sempre foi tão boa, hoje nem garoa, já nos caiu tão bem, por meio do nosso ar, a Xuxa vai ficar ácida também. A Xuxa 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 Para perceber que dinheiro não se cumpre Riqueza tem também o seu preço É justamente o seu aberto O desabrigo, a morte, a fome Vem que a chuva também chora É Deus que os prontos têm para perceber Que dinheiro não se cumpre Que dinheiro não se cumpre